Dentre vários testes que a gente pode fazer para identificar uma falha no motor, como é nesse caso, a gente pode fazer um testezinho rápido aqui nas bobinas para identificar se o problema é alguma bobina ou vela ou é algum problema de alimentação de combustível ou bico injetor. Com o estiloscópio conectado, eu venho aqui e pelo campo magnético da bobina, eu pego o sinal de ignição, o cilindro 1 está pulsando, o cilindro 2 aí também, o cilindro 3 também. Então, aqui mostra para mim que eu estou tendo um sinal de ignição, a minha bobina está pulsando, está acontecendo a faísca, então aqui já foi feito o diagnóstico, já foi eliminado aqui, eu já identifiquei que não tem problema nessa parte aqui, então eu posso já saber que o problema provavelmente está aqui nos bicos injetores. testes, claro que tem outros testes que podem ser feitos, mas aqui rapidinho sem desmontar nada, eu já identifiquei que a parte de bobina e vela estão legal, está pulsando, então provavelmente aqui seja os bicos injetores o causador da falha desse motor. aqui ó, os injetores, aqui em cima, olha esse aqui, aqui passou de 100ml, olha aqui nem 70ml deu, então vamos fazer uma limpeza e vamos trocar o filtro de combustível também, vai ficar bom.